Bom dia, meu compadre! Bom dia, minha comadre! Meu compadre já tá aí na mocinha, né, meu compadre? Meu compadre, você tá comendo a manga de mistura? Uhum! Eu já abusei carne, você acredita? Meu compadre, nesse tempo não tem mais manga no espé de manga, não. Onde foi que você achou essa daí, meu compadre? Uhum! Na frutaria, minha comadre! Uhum! Maravilha! Tem que ter bolo, tá aqui, filha? É! Come! Tá não, meu compadre! É azeda essa manga, não é, filha, azeda? Tocinha! Só se for aquele pedaço que ela pegou que tá doce, que essas outras azedas! Você deu um pedacinho pequeno pra ela, eu pensei que é porque ela era pequena, eu pensei que você ia me dar esse grandão aqui, ó! Não! Não, é pra ela, minha comadre, pra ela! Pois é, minha comadre, a gente deu a honra da sua visita! Nada não, meu padre, não vai me ver! Minha comadre, você não gosta de quiabo, não? Não, meu padre, pode comer! Ah, gente! Pode! Bota aí na sua barriga, ó! Só que a sua barriga aí deve tá pesando 5kg! Obrigado! Cadê esse seu oi grande? Once more, pra tecnologia! Ah, gente! Tenhová!